Cátia, por que você procurou o Ministério Público e procurou a Sociedade de Defesa de Direitos Humanos? Porque eu temo muito pela vida do meu marido, que está envolvido nesse caso, envolveram ele nesse caso da morte do Joaquim Mauristo, pela minha vida, a vida dos meus filhos, da nossa família, entendeu? Porque o meu marido foi muito torturado, ele assumiu esse crime através de tortura, ele não cometeu isso, nós temos plena certeza disso, sabemos que ele estava em Zé Doca, quando aconteceu esse crime, temos provas já disso. Qual é a situação que ele se encontra agora, atualmente, Cátia? Agora ele se encontra no comando, ele está lá, aguardando terminar a investigação, terminar a investigação, para concluir, e eu não sei o que vão fazer com ele, por isso é que eu estou procurando, procurando a imprensa, procurando o Ministério Público, junto com uma equipe de promotores, entendeu? Já estão investigando o caso também, porque a gente teme muito pela integridade física dele, moral também, porque o pessoal, acusaram ele, ficam dizendo que ele foi o motorista, né, de estar lá no dia dessa execução, quando ele não estava aqui, ele estava em Zé Doca. Por que ele confessou, Cátia? Porque ele foi torturado demais, entendeu? Ele apanhou muito, eu via ele todo machucado, assim como eu, tem outras testemunhas... O que garante para você que ele estava machucado? Você chegou a vê-lo? Cheguei, eu vi ele todo machucado, tem outras testemunhas que vê, e o que me garante é que quando ele foi preso, eu vi ele, antes dele ser preso, eu estava junto com ele, entendeu? Lá na casa da irmã dele, eu vi ele, ele não tinha uma marca, ele não estava com nenhuma cicatriz, ele não estava... a roupa com que ele foi presa, ele, no outro dia, ele estava com uma outra roupa, entendeu? Então, eu tenho certeza disso, que o meu marido saiu de casa de um jeito, e quando ele apareceu na delegacia, ele estava de outra, totalmente diferente. Bom, aí, nesse caso, é por isso que você teme pela integridade dele, o que os promotores já garantiram para você em termos da integridade, vamos dizer assim, do El? Bem, eles falaram para mim que eles estão no caso, que para a gente... Já tem a garantia que o Ministério Público está trabalhando já nesse caso? Já, com certeza, o Ministério Público já nos garantiu ter uma equipe já trabalhando, buscando provas também, entendeu? Para solucionar esse caso. Esse crime de Joaquim Laurista, ele não cometeu, então, isso aí é uma injustiça muito grande que estão fazendo com ele, estão fazendo ele assumir uma coisa que ele não cometeu, através de pancada, de tortura, isso não existe mais, nós não estamos mais na Idade da Pedra.